A primeira a se apresentar com dois bronzes até aqui, no arco e na bola. Nas massas ficou na quarta colocação, é a búlgara Miteva. A primeira a se apresentar com dois bronzes até aqui. A primeira a se apresentar com dois bronzes até aqui. A primeira a se apresentar com dois bronzes até aqui, no arco e na bola. A primeira a se apresentar com dois bronzes até aqui, no arco e na bola. A primeira a se apresentar com dois bronzes até aqui, no arco e na bola. A primeira a se apresentar com dois bronzes até aqui, no arco e na bola. Na primeira a se apresentar com dois bronzes até aqui, no arco e na bola. A primeira a se apresentar com dois bronzes até aqui. A primeira a se apresentar com dois bronzes até aqui, no arco e na bola.